Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui pra gravar um vídeo especial do blog da Anitta. O blog está fazendo um ano, em janeiro, e ela me convidou pra fazer alguma coisa, um tutorial de maquiagem, mas como vocês já sabem, eu não sei me maquiar. Então, convidei minha amiga, a Midori. Oi, tudo bem? Ela irá me maquiar, aí vocês vão ver a transformação. Então, continue assistindo. Beijinho! Vamos lá! Bom, meninas, vou começar passando um primer. Esse daqui é da Porefessional, da Benefit. Espero que dê pra escutar minha voz. Estou de masco. Então, vamos lá. Só um pouquinho, só pra grudar o foundation. Coloca mais nos pontos que a gente, assim, tem a pele mais oleosa, pra não ficar assim, brilhosa, né? Aí, a gente vai passar... Eu vou estar usando a minha base da Agnes. Esse daqui é da cor Veige Nature. Passar com um kabuki. Esse daqui é F80 da Sigma. Pode passar até as orelhas, como fala? Opa! Orelhas. Orelhas. Pra não ficar aquela coisa assim, só o rosto e orelha tudo vermelho. A minha base é bem levinha, né? Ela é. Ela não fica assim, é dura na pele, né? Ela é bem seca. Então, você é a base. Vou jogar a carinha aí no vídeo. Eu vou pegar... A primeira vez que eu estou sendo maquiada, né? Não estranhe. Vamos ver como fica, né? Vou pegar um pó compacto. Também couvei natural. Esse daqui é Natura Cor. É, a cor natural. Isso não tá. Tudo em japonês, tudo. Eu vou passar esse daqui. O bom desse pó, eu comprei mais porque a cobertura dele é boa, é bem natural. E ele tem um cheiro muito bom. Tô sentindo. Ele deixa a pele bem suave depois do pó. Agora, vamos passar um primer de óleo. Eu vou estar usando o meu primer da Make, pre-primer. Passar com piso de cerdas sintéticas. Esse daqui é o F60 da Sigma. Passar em toda a pálpebra. Eu vou estar usando essa paletinha aí da K. Olha que chique. É da Jill Stuart. Vou estar usando esse rosa aqui. Vou pegar com o pincel. O E65 da Sigma. Esse daqui é aqui, voltinho. Passar na pálpebra aqui. Vou aproximar um pouquinho aqui. Passar tudo na pálpebra aqui. E o côncavo. Fica na cor bem natural. Muita coisa assim. Forte. E vou estar usando no cantinho, paleta da K também. Esse aqui é da Naked. Naked? Como fala? Da Urban Decay. Eu quero, vou pegar uma sombra opaca. Vou estar usando essa daqui. A Buki. Vou pegar com o pincel E70, que é um corte diagonal, para fazer o côncavo. Aí, eu vou começar a subir aqui no côncavo. Fazer aqui esse cantinho, subindo aqui no côncavo. O mesmo desse lado aqui. Faço um cantinho e subo para o côncavo. Agora, eu vou pegar essa daqui da mesma paleta. Eu vou pegar essa cor aqui, rostro, rostro, eu acho que é aqui. Vou passar por cima dessa marrom. E vendo, levinha, a gente leva até o centro do olho aqui. A gente quer mais que fique mais a cor profunda, assim, bem no cantinho. Jumbo da NYX, na cor Milky. Dá pra ver? Milky. Com um pincel de pálpebra. Esse daqui é o E60 da Sigma. Eu vou espalhar. Eu vou passar com o lápis mesmo, aqui embaixo. A sombra selha. Pode ser bonitinho, só que a gente depois vai espalhar. A gente espalha com o pincel. E mesmo desse lado aqui também. Agora, eu vou usar da minha paleta da NYX, vou usar essa cor aqui, que é meia cor da pele, meia perolada, assim, pra iluminar em cima. E aí, gente, com o pincel de esfumar, vou usar esse daqui, a Grace. E aí, gente, com o pincel de esfumar, eu vou passar pra misturar o branco que eu passei embaixo da sobrancelha com o marronzinho aqui. Pra não ficar assim, pra não ficar se dividido, né? Parece um degradê. Ok, terminou. Agora, eu vou marcar as sobrancelhas da cá. Eu vou usar meu lápis Reblo. Essa cor marrom mesmo, dark brown. Então, tem uma escovinha aqui, pra pentear. A gente vai passando bem de lame, pra não deixar muito marcado. Pra não ficar também assim, bem claro, né? Vou dar uma corcinha aqui. E com o pincelzinho aqui, a gente vai penteando ele. E aí, como você está vendo? Eu vou pegar um delineador, eu vou usar esse hoje da Reblo. E com a cor preta. Passar bem... Bem rende auxílios. Tá, Diogo com o delineador, né? Não precisa ser uma marcação bem forte. É só pra dar uma realzada nos cílios. E aí, a gente vai estar colocando os cílios postiços. Pra gente ter uma ideia de onde que vai colocar os cílios. A gente vai dar uma puxadinha aqui. Bem de leve também, natural. E mesmo a gente faz no outro olho. Eu vou estar passando um iluminador. Eu vou usar hoje também da Key Make. A gente tá focando direito nesse. Eu vou usar essa cor marroncinha aqui. Vou pegar um pincel de esfumar também. Passar só um pouquinho. Deixa eu abrir o olho. E a gente passa bem embaixo do olho. Eu falo assim, em forma de C. Aqui e aqui. Pra dar uma iluminada. Um olhar. Não precisa ser muito. Quando vocês forem tirar foto, nem se recomenda usar muito iluminador. Porque ele sai muito branco, assim, com flechas das câmeras, né? Então, só um pouquinho. E vou estar passando também. Eu vou usar o... Na minha paleta. E... Esse marrom aqui, pra dar um contorno. Vou usar... Pincel de contorno F40 da Sigma. Só bem de levinho também. Só um pouquinho. Fazer um biquinho, vai ver cá. Ó. Um biquinho. Só um pouquinho só pra marcar aqui. Fazer cara de foda. Biquinho de peixe. E a gente vai passar um blush. Sabe que blush que a gente ia passar, tá? É o que você falou, né? Esse daqui da Elfie? É, é da Elfie. A gente vai usar esse daqui da Elfie. É muito lindo. Ele é lindo mesmo. Ele é uma cor, assim, rosa, queimado. É bonito. É. Eu acho que a gente fez uma maquiagem rosa, assim, neutra. Então, vamos passar esse. Com o pincel, esse daqui de... De pó mesmo. Passar também um pouquinho. Pena. Passar aqui. E puxando pra trás. E levando pra trás. Passar um pouquinho aqui. E aí, gente. A gente vai começar a fazer... Colocar o cílio postiço na Karina. Vamos ver como fica, né? Hoje eu vou colocar um cílio bem natural. Vou passar esse daqui. Esse daqui eu vou tirar da caixinha. Karina, vai ficar depois tudo na bagunça a sua mesinha aqui, né? Gente, eu tô quietinha, mas é porque tem tanta coisa na minha frente que eu fico olhando, sabe? Mas não estranho, tá, gente? Eu vou pegar um... Você tem pinça, Karina? Pinça... Não. Não, tá. Eu vou pegar. Desculpa, gente, que eu vou passar. Só um pouquinho. Bom, menina, voltamos. Eu vou colocar esse cílio na Karina. Bem natural. Vou pegar um. Gosto a usar a minha cola. Aqui no Japão, a gente usa essa marca aqui. Ela é muito, muito boa. Cola bem rápido. Mas, claro, tem que esperar secar um pouquinho também. A gente só vai medir se o cílio tá... É... Na mesma medida que os olhos... Tá cá. Vou fazer assim. Deixa. A gente coloca aqui. Vamos cortar só um pouquinho. Pra não machucar. A gente vai cortar... Esse daqui, o cílio... Eu medi errado, né? É daqui do lado esquerdo. Então, a gente corta... É... Donde estiver menor os pelinhos. Então, é aqui adentro. Sempre a gente corta de dentro. Nunca de fora. A gente vai cortar só um. Só um. Isso aí. A gente vai passar cola. Pode passar bastante. Essa cola é branca, mas depois fica transparente. Não tem problema. Não tem problema. A gente passa mais nos cantinhos. Aqui. E aí, a gente deixa ele secar um pouquinho. Não dá pra passar... Colocar cílio. A gente passou a cola e já gruda no olho. Que não vai pegar. De jeito nenhum. Tem que esperar ele secar. Então... Deixar... Uns... Dois minutos secando. E a gente vai... Fazendo outra coisa, né? Então... Eu vou pegar... Essa paleta era cá. Vou pegar essa paleta... Da Naked 2. Tá cá. Com o pincel... Chafradinho. O E65 da Sigma. Aqui. Eu vou fazer um delineado bem natural embaixo do olho. Vou pegar o marrom. Vou pegar esse marronzinho aqui. E esse... Esse Nike Beach. Neske Beach. Uma coisa assim. Vou jogar pra cima. Passar bem reda os cílios. Só pra não ficar sem cola. Do mesmo e do outro lado. Meus olhos lá que tem médio. Su... Piquinho, então. Só de pensar já começa a chorar. Ele tá chorando da emoção, né? Primeira vez que você tá sendo maquiada pela mim. Ai! Vamos passar um pouquinho de blackout aqui. Esse daqui. Mas esse daqui vai bem no cantinho. Bem no final. Seria no comecinho do olho. Pra dar uma sombreada. E a gente vai juntar com o delineador. Que a gente passou por cima. E a gente vai esfumar ela. Vou pegar um pincel lápis. Esse aqui é o E30. Desfumar. Pra ele ficar bem natural. Então é isso aí, meninas. O carinha tá chorando ainda de emoção. Então, o nosso cílio já tá seco. Não, seco no total não, né? Secou a cola. E a gente vai colar. Depois que você colou cílio, você pede pra... Pessoa, ou pra você mesma, que você vai fazer. Nunca colocar e abrir, né? Porque ele mexe. Então, você fica um pouquinho assim, fechado. Por enquanto, vou pegar o outro cílio. Como eu já cortei o outro, já sei a medida. Então, eu já só vou pegar e cortar. Aí. Igual. Vou passar cola. E vou deixar ele secando. Deixar ele secando. Pode abrir o olho. Se tá sentindo alguma coisa. Se tá atrapalhando. Se tá machucando. O que eu tô vendo é que a cara continua chorando. Alegria, né? Eu acho. Isso. Aí, a gente vai... Eu vou passar um delineador em um... Vou usar esse daqui, o líquido, também da K-Make. Pra ver. Aqui. Só pra... Passar em cima do cílio. Vou fechar. Se vocês colaram... Se vocês colaram... Pode deixar fechar. Se vocês colaram, aí fica a cola aparecendo. Se for branca mesmo, vocês têm que passar o delineador líquido. Pra tampar aquela cola. Mas tem aquela cola como eu usei agora, que ela é branca. Mas ela... Quando vai... Conforme vai secando, ela fica transparente, né? Então, não fica aquela... Assim, muito grudento. Então. Agora, vamos colar o outro cílio. E fazer o mesmo procedimento. Fecha o olho. A gente col... Eu costumo colar... De... Daqui do canto pra dentro. Tem outras pessoas que começam no meio. Mas eu gosto de colocar do canto pra dentro. A gente coloca bem... Rende ao cílio. Pra ele parecer bem natural. E sempre deixando ele secar um pouquinho aí. No olho fechado. Pra não ficar mexendo ao palco. Pra não ficar o cílio ficar mexendo. Aí, gente. Quando vai fazer isso. A gente vai... Passar de novo. O delineador. Em líquido. Então, depois que a gente fez isso. Eu vou passar um rímel. Vou usar esse daqui, cara. Eu vou usar da Benefit. Que a cara só tem coisa bem chique aqui. Eu vou pegar dela. E vou passar... Pra ele... O cílio dela grudar com o postiço. Eu vou levar mais um pouquinho. Com certeza. Isso aqui. Eu vou puxar aqui. Só pra cuidar. Fica natural, né? É, senão depois fica bem diferente Puxa Assim, meninas Olha É Então, já quase terminado Gente, só falta passar o batom agora Passar esse batom É a presente da Anitta Que foi pra Karina Esse aqui, a numeração é 3,96 3,96 Creme Lipstick, que é o nome dele Que cor Ele não é um marrom Cor de boca Cor de boca, né? Muito lindo Vou passar Deixa eu ver Aqui Pode espirrar cá, pode ficar à vontade E a gente arruma a maquiagem Eu vou pegar um Delineador Lápis O meu é da Agnes Esse daqui é a cor É, cor marrom Marrom bem natural Vou misturar com o batom Então, é isso meninas Eu acho que a make Já tá pronta Vamos aproximar a câmera Aqui, cá Pode fechar o olho Pra ver, ó É uma make bem Neutra Que a cara não gosta muito De coisas chamativas Muito forte Mas uma make bem natural Elegante E pra qualquer ocasião Qualquer roupa também Qualquer cor Ele vai certo Tirar os A gente 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 Inspirada no mês de julho Que é o mês que a Anitta Falou pra gente Fazer uma maquiagem Inspirada em julho Que coincidentemente É o mês do aniversário Da Midori E o meu também É o mês lindo É o melhor mês do ano Então É uma maquiagem Acho que A maioria das pessoas Que são de julho São românticas Acho que Isso super combina Não é, Mi? É verdade Uma maquiagem romântica Discreta Linda Estou me sentindo Ó Então, né Ficou bom Eu acho que Eu acho que Karina gostou Adorei Espero que tenha gostado Mesmo Que vocês tenham gostado Tudo que a gente usou As informações O canal O canal da Midori Que ela também faz vídeo Pro YouTube Vai estar aqui embaixo Se vocês estiverem assistindo No canal da Mi O meu canal vai estar Linkado aqui embaixo também E se vocês estiverem assistindo No blog da Anitta Vai estar tudo lá E espero que vocês tenham gostado Foi feito com muito carinho Parabéns Anitta Pelo aniversário do blog E é isso Que vocês tenham gostado de conhecer a Mi também Ela é uma excelente profissional Ela faz maquiagens lindas Obrigada, Karina Minha amiga E olha aí Primeira vez que eu sou maquiada Tinha que ser pelo amigo Então é isso meninas Vai estar tudo Aqui escrito aqui embaixo Os produtos que a gente usou E é isso Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado De verdade E como a Karina já falou Também faço vídeo Tem o meu canal A gente vai deixar tudo aqui embaixo E é isso aí É o problema de muitos Que a gente vai gravar junto Com certeza Que venham mais Então é isso Deus abençoe todos vocês Muito obrigada Com essa atenção Um beijo Tchau Tchau Até a próxima